Através das redes sociais, uma ameaça de massacre na escola estadual Nilza de Oliveira Pipino aterrorizou pais e alunos durante essa segunda-feira. Com o boletim de ocorrência registrado pela diretora da escola, confira mais informações no Jornal Integração. O senhor trazendo uma ocorrência gravíssima aqui. Gravíssima. É da escola, né? Da escola... Não, não, tem que falar. É a escola Nilza de Oliveira Pipino. A escola que eu estudei, que eu me formei, é uma escola que a gente tem amor. A primeira escola de Sinop. Estudamos na escola Nilza desde a época do Puleirinho, da escola Nilza de Oliveira Pipino. Para quem não lembra dos Puleirinhos, pareciam uns galinheirinhos mesmo de criar frangos azulzinhos. Que era redondinho assim. Muitos amigos estudaram lá na escola Nilza desde essa época do azulzinho dos Puleirinhos. A escola Nilza de Oliveira Pipino vem sofrendo nos últimos dias ameaças e elas se intensificaram. Só agora, na parte da manhã aqui no meu celular, eu vou até, para não falar, Lobo, vou até preservar o nome da pessoa. Mas, ó, isso aqui são prints, se a Karina puder pegar aqui, que eu recebi de ameaças que foram printadas das redes sociais de uma barbaridade na escola Nilza de Oliveira Pipino. E pais preocupadíssimos, mães preocupadíssimas, alunos que não irão para a escola por causa dessas ameaças. E por essa situação, o Lobo chegou, a nossa equipe chegou, a gente foi conversar. Tem boletim de ocorrência, Lobo, sobre essa situação na polícia? Tem, tem boletim de ocorrência. Olha lá, ó, a Karina colocou lá. Gente, ó, são prints das redes sociais que dizem que uma galera ia atacar o terror, cometer barbaridades, fazer um massacre na escola Nilza de Oliveira Pipino hoje. Diretores preocupadíssimos entrando em contato com as forças de segurança, para ser mais exato, com a ronda escolar, né, da polícia militar, para essa situação. Mas o Lobo vai detalhar, desculpa, tá, Lobo? Detalhar essa situação que está aterrorizando pais e mães de alunos da escola Nilza de Oliveira Pipino. Pois é, eu chegando de manhã, na delegacia municipal, a diretora da escola, uma diretora de 52 anos de idade, procurou a polícia civil, a delegacia, e registrou o boletim de ocorrência. Ainda não foi identificado o aluno, o aluno que escreveu isso numa rede social, ou seja... Ele precisa primeiro aprender a escrever, né, porque escreveu tudo errado, pelo amor de Deus, você... Olha, véio do céu, hein! Pois é, sabe o quê? Quem que o... A juventude hoje é assim, entendeu? Ele disse, ó, terror e ódio do Nilza, ameaças corretivas, amanhã terá um pequeno massacre, vocês chegam de sofrer, pode rir, desacredita, não é brincadeira, é, vocês estão com muita zoeira, amanhã todos verão, e não vão falar mais nada. Pais e alunos ficaram muito assustados, a diretora procurou a polícia, para que possam identificar quem escreveu isso nas redes sociais, dizendo que hoje teria um massacre naquela escola. Isso, o boletim de ocorrência está lá, confeccionado, eu não tenho dúvidas que o delegado tomará as medidas e vai tentar de todas as maneiras identificar quem escreveu. É uma brincadeira de mau gosto? É uma coisa séria? Nos dias de hoje, nós temos que nos preocupar com tudo. No Brasil não, é muito raro aqui no Brasil, mas em outros países aí a gente vê os caras fazerem uma barbaridade, fazerem um estrago. Como tem crianças, adolescentes, jovens, estudando nessa escola ou trabalhando nessa escola, tem que tomar sim uma providência. Eu me lembro bem que recentemente na escola militar em Sinop, aconteceu um fato quase que semelhante, mas eles tomaram as providências e já que resolveu o problema. Então, tem ronda escolar, que hoje dá uma atenção nessa escola. Eu acredito que os pais não precisam ficarem assustados, desesperados, porque tem pessoas responsáveis na escola, que são muito profissionais. A polícia também já sabe da história, as redes sociais já soltou essa notícia e com certeza vai ser controlado sim. É inadmissível um adolescente, um adulto, uma criança fazer com que a cidade de Sinop fique assustada que os nossos filhos, que os nossos netos não vão para a escola por causa de uma frase dessa em uma rede social. Tem que se preocupar? Claro que tem, mas as autoridades, eles vão tomar as medidas e isso é inadmissível. 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 E nós não podemos perder essa queda de braço não. De jeito nenhum. De jeito nenhum, o que é isso? E ainda mais em se tratando de um local, eu estava até conversando com o Lobo, com a Rafaela, com a Cris Laine aqui, com a Karina, é um local sagrado a escola. Sagrado. A escola é um local sagrado, aonde os nossos alunos, onde nós passamos no banco de colar para tentar ser alguma coisa nessa vida. Sabe? E nós não podemos admitir jamais, jamais, que a criminalidade entra nas nossas escolas.